Obrigado, vai começar o Giro Esportivo Está no ar, está no ar, está no ar Um programa de maior audiência na internet Vem aí, vem aí, o Giro, o Giro, o Giro Esportivo O esporte em destaque em Minas, no Brasil Na cidade da chá, na região de Alco-Panóico e Triângulo Em destaque agora, o esporte vai girar É aqui na sua TVRachá.com O canal do esporte do futebol brasileiro Nacional, regional, amador, muralão É aqui na TVRachá, o esporte especializado Aqui também, os bons da rodada, o cara do jogo Tudo isso que você vê aqui no Giro Esportivo Atverachá.com, o canal do esporte Obrigado, vai começar o Giro Esportivo Está no ar, está no ar, está no ar Bom dia galera, aquele abraço Vamos girar, é um Giro Esportivo Ao vivaço pra você TVRachá.com, o canal do esporte É aqui galera, curta as fanpage TVRachá, TVRachá e TVRachá Amigos do Facebook Acesse o nosso site www.TVRachá.com Curta, é lógico, o canal no YouTube TVRachá vai estar conectado O canal do esporte da cidade de Araxá Do Alto Paralema, da região do Triângulo Mineiro E de Minas e do Brasil Já já os destaques do Giro Esportivo Nessa quarta-feira 13 de fevereiro de 2019 Bom dia a todo mundo 11 horas e 48 minutos Na cidade de Beja Girando o Giro Esportivo Confira aí os destaques de hoje O Galo segue na Libertadores 3x2 suado Fez 3x0 Tranquilo pro tempo Aí deu aquele apagão no segundo Quarta-feira que fica fora da Libertar Né? Rafinha fala pelo Cruzeiro Secretário de Esporte Edil Souza Fala da décima-sexta Copa Internacional de Bunton Bike em Araxá Circuito Dona Beja Grande abraço à galera Da Secretária de Esporte Queira abraço ao Cristiano Queira abraço ao Tuco Né meu amigo Fernandinho Lucha Jorge Austáquio Tá aí a galera trabalhando firme Né? E vamos pra lá também Da Copa Norte Décima-terceira Copa Norte Em destaque Aqui no Giro Esportivo Grande abraço Bom dia pra galera Que curte o Giro Esportivo Aquele abraço ao meu amigo Reginaldo de Paula Tá aí no sul de Minas Tamo junto Girando o Giro Esportivo Daqui a pouquinho Saindo da base do time Na cobertura hoje também Grande abraço Dentro de um minutinho Vamos girar o Giro Esportivo Beleza? Valeu que valeu Tamo junto galera Girando o esporte na cidade Em Minas e no Brasil Depois da propaganda Já começa O bicho pegar aqui no Giro Esportivo 11h49 Bom dia Cada um sabe a força Que move a sua paixão E o sentido de sua participação A cidade somos todos nós E precisa da nossa ação A vida fica melhor Com a nossa contribuição Mais saúde Mais educação Mais emprego A cidade bonita Crescendo veloz Mais segura Trazendo conforto E felicidade Afinal a cidade é de todos E pra todos nós A prefeitura de Araxá Deseja um feliz ano novo E que a cidade Seja cada vez mais de todos E pra todos nós Coisas para se fazer Quando um ano começa Em primeiro lugar Sorria Todo início merece ser comemorado Pergunte Descubra Aprenda Tente enxergar o mundo Com os olhos de uma criança Não fique muito tempo Sem pôr os pés na grama Ou sem visitar cachoeiras A natureza cuida da gente Quando a gente cuida bem dela Por falar em cuidado Trate bem do seu corpo Você precisa dele Para realizar os seus sonhos Lembre-se que a vida Não é só trabalho Mas não tem nada melhor Que fazer um trabalho Que transforma vidas E sempre Todos os dias Olhe para os lados E agradeça O melhor lugar do mundo É aqui Feliz ano novo Araxá A CBMM Tem orgulho De ser parte Desta terra Giro esportivo Desta quarta-feira Ao lado O secretário de esporte Adil Souza Que fala da Copa Internacional De Montanbac 16ª edição Em Araxá E Adil Souza Como é que ficou determinada A Copa de 25 a 29 O que teremos de programação E a Prefeitura O apoio total Da Prefeitura Da Secretaria de Esporte Bom dia Bom dia Angel Prazer falar com você novamente Exatamente Já ficou definido Nós tivemos reunião Com o prefeito Tive reunião Com o Rogério Bernard Também Da Copa Internacional De Montanbac E como diz o prefeito Sempre Dando seu apoio E nós levamos Até o prefeito Algumas demandas E este ano A Prefeitura Juntamente com a Secretaria de Esporte Está disponibilizando Mais recursos Mais estrutura Pra dar aquele apoio Na Copa Internacional De Montanbac Será realizado Do dia 25 A 29 de abril De 2019 Aqui no Parque Do Lago do Barreiro Em abril E as feras todas Do Montanbac Estarão aí Como o Vansini Que é um dos grandes campeões Da América Latina No esporte Exatamente Este ano Além da novidade Também Rangel Que este ano Vai ser 4 dias De competição Então É uma prova De grande peso Do calendário mundial E que garante A presença De mais de 10 País E os principais Abertos do mundo Da boletilidade Estão presentes Que era achado No mundo Só existem Mais 3 provas Com essa importância Além de Araxá De atrair Grande público Para ver o evento Esse evento Acontece E passará a ser disputado Em 4 dias De competição Nesse ano De 2019 Aqui em nossa cidade Edinho Além do esporte Com certeza Vai fomentar muito O nosso turismo O nosso economismo No município Exatamente Isso Que eu capitei Se vão trazer Milhares de pessoas Para a cidade Araxá Fomentando turismo Além do esporte Que todo mundo gosta De ver Transmissões ao vivo Isso é importante Mais né Edinho E o foco Você tem Que é a cidade Araxá Exatamente Essa etapa É válida Pelo ranking Internacional Para o UCI Que é o ranking Brasileiro Estadual de motobar Pelo processo Então assim Esse ano Cada ano Vem crescendo mais Eu lembro muito bem De 2004 Quando em outra gestão Nós começamos Essa copa internacional De motobar Quando eu falo nós Eu posso dizer Que eu tenho Uma parcela Muito grande Desde 2004 Com o Rogério Bernard Eu sou parceiro Nós levamos Em outro prefeito Da época Nós começamos a pista Ali atrás Da antiga rodoviária Ali do Barreiro Começamos com 80 acertos Ali Era muito pequeno E a coisa foi tomando Uma dimensão muito grande Mais claro Com profissionalismo Com boa estrutura Com boa estrutura E esse ano Nós estamos esperando Um turno de 1200 acertos Mais de 10 países Envolvidos E como dizem Vai ser 4 dias de competição E vai formato E vai aumentar o turismo A rede hoteleira De Araxá Com certeza Vai ficar Muito bem servida Nesse período E que não somos 4 dias de competição As pessoas chegam antes Para reconhecer a pista Para treinar Com certeza Então realmente Vai envolver muita gente Esse ano Como os demais anos Também Muito bem E a prefeitura Juntamente com o secretário Descortes também Além do Apanhado Do apoio Financeiro Que ajuda Para Essa copa Ainda também Dá aquela logística Vamos efetuar A limpeza Lá da pista Dando As ações móveis O plantão De radiologia Autopedista Limpeza De todos os dias Lá do evento E nós temos Os parceiros também A gente tem que agradecer Muito Que a polícia militar A polícia rodoviária A Astrã O DR Então todo mundo Que é envolvido Os órgãos competentes Também Nessa parceria Juntamente com a Secretaria de Esporte E com a prefeitura municipal Edinho Obrigado pela entrevista Valeu Aqui o Gia Esportivo Está sempre À disposição Da Secretaria de Esporte Estamos juntos Sempre Te agradeço A Secretaria de Esporte Está sempre a festa Para você E os demais Quiserem aqui Nos procurar Tirar algumas dúvidas E a gente Estou trabalhando aqui Para a comunidade E a gente Está aí Para somar Muito obrigado Obrigado Edinho Um abraço Um abraço Liquida tudo O World Esporte É nesta sexta Sábado e domingo A grande liquidação Na World Esporte As melhores marcas Com super descontos Tênis Aixis E Mizuno A partir de Cento e quarenta e nove E noventa Tênis top A partir de Quarenta e nove E noventa Todas as marcas Aixis Mizuno Adidas Olímpicos Niltra E Fila Com até Cinquenta por cento De desconto Liquida tudo O World Esporte Duas lojas em Giro esportivo Dessa quarta-feira Ao lado O secretário de esporte Adinho Souza Que fala da Copa Internacional De Montanbach Décima Sexta edição Em Araxá E Adinho Souza Como é que ficou determinada A Copa de vinte e cinco A vinte e nove O que que teremos de programação E a Vamos lá Giro esportivo E destaque O futebol amador Na cidade de Araxá Em Minas E no Brasil É lógico Copa Norte Décima e terceira Copa Norte E ao lado O meu amigo É Valtio Venal Campeão amador Dois mil e dezoito E já começando Os trabalhos Para dois mil e dezenove Com a décima e terceira Copa Norte Bom dia Valtio Bom dia Bom dia Bom dia A todos os seus Internáutas É realmente A gente vai ter Dezessete horas Quanto a semana agora Mas a edição Da Copa Norte É a sua Dessa edição A luta A edição Graças a Deus Foi sucesso E espero também Que essa décima e terceira Também Fosse acompanhando E o domínio Que a gente Com o campeão Com o campeão Com o campeão E o domínio E o domínio E o domínio O domínio Que o primeiro Tive a edição E também o triadão Ele disse assim A Copa Norte Era muito diferente Que a série é itinerante A primeira rodada A primeira rodada Será na área Nocação round A segunda rodada No molhadeira A terceira rodada Volta de novo Para o local Nocação round Caralho A equipe triadão Basta o final O primeiro jogo Será no campo No molhadeira E a decisão final De um ano Nocação round Então a forma Já temos a primeira rodada No próximo dia 17 Tem as nove horas É o caminho E tem a noite Para a diretoria Da terceira edição E as nove horas Que você tem aqui Do setor norte Mercado e União Convocamos aqui A torcida Para que compareça E vem que estiver Mais uma vez Nessa décima terceira E a Copa Norte Levaldo obrigado Nós estaremos acompanhando Para o Giro Esportivo Na próxima segunda-feira Para trazer os maiores detalhes Vamos ver se a gente consegue Captar aqueles gols Sem dúvida No ano passado Eu fiz um gol muito bonito Do Charles E assim Vamos torcer Para ter grandes gols Grandes momentos Do futebol Lá aqui na Arena Do Cachorrão Um abraço Um abraço A todos os seus internados E com certeza A gente Extremar descontar E com o grande Clube de Santos Sempre O que se enxerrou Na edição Da Copa Norte Um abraço A todos eles Valeu Obrigado Está aí no Giro Esportivo O Evaldo vai lá O Copa Norte De troca de experiência Com quem a gente aprende Muito também No dia a dia E vamos fazer um bom trabalho Em comum Atualmente disponibilizados Como convenções coletivas Assistência odontológica Com três profissionais Atendendo todos os dias Assistência médica Mais de mil metros quadrados De área de lazer Disponibilizados Para festas de confraternização Assistência jurídica Trabalhistas Nosso sindicato Tem uma história Uma história De muitas lutas E muitas vitórias Tem um valioso acervo De realização Construído com determinação E coragem Por todos os seus componentes Eu estou aqui na loja E olhei minhas famelinhas E olha essa cara De loucura É muito bonitinha Equidação World Sports Só tênis top Aches Adidas Mizuno Olincos Fila Newtry Tudo no World Sports Com World Sports Uma loja no shopping E a outra no centro Em frente à Igreja Matriz Venha e confira nossos planos Disponíveis na fibra ótica Telefones 3661-0613 E 99171-6349 É uma grande família Agradeço ao Grupo Cornelis Pela oportunidade De fazer parte de tudo isso Agradeço ao Grupo Cornelis E o jogador de futebol A bandeira no estádio É um estandar Toma pendurada Na parede do par Discutivo na camisa Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Agradeço ao Grupo Cornelis 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 E aí 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 Começa a rolar a emoção no campo do Fox Sports. Partiu. Mas com o Cazares. Pode até bater pro gol. Bateu pro gol. Vai ter sobra no ar. Gol Para tudo. Esqueci de ligar o microfone que eu tava conversando. No telefone que eu esqueci de ligar o microfone. Mas acontece. Grande abraço pra vocês que sabem. Fazer internet ao vivo não é fácil não. Doze horas quatro minutos. Vamos trazer o noticiário do galão da massa. Tá aí. Já trouxemos o noticiário da Copa Norte. E da Copa Internacional de Mountain Bike. Do meu amigo. Edinho Souza. Que é o secretário de esporte. Vai promover. Junto também com a Prefeitura de Araxá. Na sua parte. Lógico. Na Copa Internacional de Mountain Bike. De vinte e cinco a vinte e nove. De abril. Na cidade de Araxá. Vamos trazer. Galo. Galo. Foi suado hein. Foi suado hein. Foi suado. Igual a corridinha do barreiro hoje né. Tivemos lá dando aquela corridinha básica. Uma volta e duas andando né. Mas temos um correndo. No Lago Norte né. Conseguimos cumprir a tarefa do dia hoje. Vamos lá. Trazer o galo. O galo vingador. Quase que foi embora pro espaço. Traz aí um abraço reunido pra Mogue. Galera do Giro Esportivo. É agora o galo. Nossa. Rolar a emoção. No campo do Fox Sports. Partiu. Mas com o Casares. Pode até bater pro gol. Bateu pro gol. Vai ter sobra no ar. Gol. É do Atlético. É do menino maluquinho. Enlouquecendo a sua torcida. De novo ele. O toque no meio. Vai sair mais um. A bola vai pela linha de fundo. Teve a chance o Elias. Com a participação do Luan. Invadiu a área. Pode pintar um golaço. Opa. O pênalti está marcado. Autorizado. Ricardo Oliveira. Na bola. Bateu. Gol. É do galo forte vingador. Ricardo. Começa o show. Começa o show. Mais um Ricardo. Mais um Ricardo. Mais um Ricardo. Gol. É do Atlético. É festa. É loucura do Independência. É gasto. Esse jogo também. O toque no meio. Caiu dentro. Ele marca pênalti. Olhando pra bola. Partiu. Grossmiller. Correu. Bateu. Gol. Gol. É do Danúbio. Galo. A sobra é do Sirius. Vai bater de fora. Um golaço. Gol. É do Danúbio. É do Danúbio. É do Danúbio. Sirius. Tem hora que o coleiro cai, né? Só pra cair na bola, né? Vamos para o Danúbio. É porque essa aí não dava não, né? Mas tá aí o galão da massa, né? Classificado para o próximo jogo, né? É, Libertadores, né? Tem que buscar mais a vaga agora no outro jogo, em dois jogos, e o Galo joga o último jogo em casa, independente de qualquer resultado. Beleza? Dito isso, vamos trazer o noticiário do Cruzeirão Camuloso, o Rafinha que foi destaque, sem dúvida, no final de semana. E domingo tem clássico, América e Cruzeiro. Rafinha, agora é começar a preparação para um jogo importantíssimo, né? Do Cruzeiro contra o América. É o encontro dos dois líderes, né? As duas melhores equipes do Campeonato Mineiro até agora. É um clássico, né? Todo clássico é um jogo diferente, né? Ainda mais tratando da liderança do campeonato, um jogo importante fora de casa, que nós precisamos da vitória, né? Que o empate não serve pra gente, que a gente pode ser ultrapassado por outras equipes também. Então, a gente tem essa semana pra fazer um bom, uma boa semana de trabalho pra gente conseguir o nosso objetivo no final de semana, que é a vitória pra pra gente terminar na liderança. Rafinha, como que você se explica? O Mano Menezes, em 2018, ele bateu o pé e não deixou você sair aqui do Cruzeiro. Entra ano, sai ano, o Cruzeiro contrata e tá lá o Rafinha jogando, sendo importante. Como que você se vê dentro desse elenco do Cruzeiro? Ah, eu me considero um jogador importante, né? É claro que citaram um grande equipe que tem jogadores badalados, jogadores que chegam contratados, né? E muito se fala dos jogadores que todo ano chegam e a gente tem que continuar sempre trabalhando. A gente sabe que sempre vai ter oportunidades pra jogar, pra mostrar o futebol e eu não ligo muito pra isso, né? Eu procuro fazer o meu trabalho, procuro todo dia se dedicar, né? Pra que quando tiver oportunidade eu possa estar bem e ajudar a equipe do Cruzeiro e é bom falar muito dos outros jogadores que estão chegando, a responsabilidade deles fica maior e a gente vai correndo por fora. E você, Nenço, de correndo por fora, se destacou ano passado, foi muito bem no ano passado, principalmente no Campeonato Mineiro e na reta final da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro e agora começa mais uma vez bem, né? São dois gols, né? Uma assistência. Queria que você falasse desse início seu também. É importante, todo jogador precisa fazer gol, né? Precisa jogar bem. Eu, graças a Deus, nesses jogos que eu joguei, tive minha parcela pra poder ajudar a equipe do Cruzeiro e é sempre importante você começar bem o ano pra dar mais confiança e pra você ter mais tranquilidade pra trabalhar. Então, eu procuro no dia a dia me dedicar pra que, como eu falei, quando eu tiver minhas oportunidades eu possa aproveitar. Tá aí o Rafinha no dia esportivo, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Wilson, vou mandar pra galera toda, né? Wilson Vargas, Douglas, Willian, Juliana e Mariana Gêmeas aí, meus amigos particularmente, adoro vocês, são gente felíssima. Deixa eu mandar um outro abraço aqui pro Adilson e pra Carol também, curtindo o dia esportivo ao invasco. Doze horas, dez minutos, fechou o dia esportivo de hoje, quarta-feira, né? Um grande abraço, obrigado pro carinho, amanhã tem giro esportivo ao vivaço a partir das onze e treinta, fique ligado, o canal do esporte é aqui, ao vivaço pra você, matérias hoje, né? Entrevista com o secretário de esporte, Adil Souza, entrevista com o meu amigo Evaldo Juvenal, falando de Copa Norte que começa e no outro final de semana, temos o torneio Ronan Ferreira da Costa, né? Lá no Santa Terzinha, e vai, o bicho vai pegar também, tá lendo na cobertura também. Falando já de cruzeiro, né? O Rafinha acabou de falar, e os melhores momentos do galão da massa que passou apertado do amigo Juninho, o bicho pegou, mas se não for o galo desse jeito, não tem jeito. Grande abraço, grande abraço, Marcos Vinícius aí, lá em cima, né? Lá no Norte, lá trabalhando firme e forte, e vindo o giro esportivo nosso. Obrigado pelo carinho, doze horas, onze minutos, tirou o esportivo, até amanhã, partiu, fui galera, tirando o esporte na cidade, em Minas e no Brasil. Valeu, tamo junto! E aí